Alô, Mangueira, agora é a nossa vez, vem, vem, vem comigo! Alô, Mangueira, agora é a nossa vez, vem, 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 vem Deixa eu te contar, a história que a história não conta, o abenço do mesmo lugar, a luta que a gente se encontra, Brasil! Eu pego a bandeira, chegou, conversos que o livro apagou, desde mil e quinhentos, sem mais invasão, sem descobrimento, Tem sangue, tem titularizado, atrás do herói, erotado, mulher, camorros do lado, eu quero um país que não está no mercado, Brasil! Brasil, seu nome é Mandara, e a tua cara é de carinho, só veio do céu e das portas, Isabel, a liberdade é o dragão do mar, caraca! Salve! Salve, sauda, amor do choro, quem foi de aço, os anos de chumbo, Brasil chegou a ver, de ouvir as marias, mas é de uma vez! Banqueira, banqueira, tira a poeira dos corões ou a criada Do seu selo de barro, do Brasil, que se faz um país que resiste a melhora Sobre o rosto do chupante, banqueira, tira a poeira dos corões ou a criada Do seu selo de barro, do Brasil, que se faz um país que resiste a melhora Brasil, meu nevo deixou de morar, a história que a história não conta O abenço do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra Brasil, meu nevo, a banqueira chegou, conversos que me tapamou Desde mil e quinhentos, sem mais invasão, do que desculpimento Tem sangue, regido, pisado, assado, herói, terror, curado Mulheres, amor, popular, eu quero um país que não sabe o que está Brasil, Brasil, teu nome é dolar, viado com a cara, é de cá Brasil, meu nevo deixou de morrer, saquei no céu e das montes Pelo a liberdade é o dragão do mar, caracaste São os cabouros de chumbo, depois de Arco nos anos de chumbo Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marinhas, 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 Bandeira. Bandeira, que tira poeira dos corões, ou a peada dos seus heróis e barrasões. O Brasil é o que mais um país que me sinta a memória, a perda dos corões. Bandeira, que tira poeira dos corões, ou a peada dos seus heróis e barrasões. O Brasil é o que mais um país que me sinta a memória, a perda dos corões. Bandeira, que tira poeira dos corões, ou a peada dos seus heróis e barrasões. O Brasil é o que mais um país que me sinta a memória, a perda dos corões. Brasil, vem comigo, Mangueira. Brasil, vem comigo, Mangueira. O que é isso?